Olá, meus amigos, tudo bem? O meu nome é Sidney Rezende, eu sou jornalista, falo aqui em nome da redação do SRZD. O nosso portal está completando 17 anos de existência e nós só podíamos agradecer a sua participação. Agradecer aos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, todos aqueles que nos apoiaram nesses anos todos, né? Eu sei que muita gente haverá de dizer, o SRZD não é aquele site, não é aquele portal que cobra as notícias do carnaval todos os dias do ano. Sim, é verdade, mas nós não somos apenas aqueles jornalistas que fazem esse trabalho do carnaval. Não, nós cobrimos política, economia, cultura, entretenimento internacional, as notícias mais importantes, mais relevantes, nós trazemos até você. Detestamos notícias falsas, né? Pra nós o importante é a gente ter uma notícia bem apurada, de qualidade e que você possa nos acompanhar e participar. E você participa, né? Testemunha ocular disso tudo. Estamos também nas redes sociais e eu já convido, você que não é ainda inscrito no nosso grande clube, né? No nosso grande grupo, nosso time, faça isso. Se inscreva lá, nos recomende pros seus amigos também, que é muito boa essa aproximação. SRZD, 17 anos. Sem você, nada seria feito. Um olhar diferente. Tchau, tchau, gente.